Tu és rica, guarda-te, seja cada vez mais forte Juro, jurarei, me verei até à morte Quando eu morrer não tenho choro, me invito Quero ao meu lado, quero cinco, cinco litros E vai, 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 vai Eu quero ir embora talvez Cuidado, pode virar o... Cuidado, sai daí, não se pendores nisso, pá Caralho, vai ficar! Uh! Uma energia volta! Ficaste mesmo! Ficaste! 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 Aquilo é um infiltrado! Veja um dos gols! Ficaste Zona! Nem? Hacamos a atualização aqui sequer do ciclo! Aena! É umновimo! Não é? Não é? Não é? Não é? Olá, Nath.